Música 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 Eu trabalho no DecorBlock Além do DecorBlock eu também tenho um podcast e um box sobre cerveja também eu vou dar uma cena de bota Eu já falo assim Eu já falo assim sobre Ruby em alguns lugares quem é que conhece Ruby em uma cana? Legal Eu falo assim sobre Ruby no Muras IP Ruby Comp Ruby Guide e também existem dois drogas, quem escuta agora o podcast aqui? Legal Eu já falo assim, dois drogas sobre Ruby seria legal que vocês assistirem Então Alguém que conhece Ruby vai matar a mão também? Já vou parar Ruby eu palestrei lá sobre o que a gente está fazendo para ver Ruby conheci o Max, o Max viu minha palestra um amigo meu tirou essa foto e um outro amigo meu tirou essa foto do Max não não, eu não estava dormindo eu só estava testindo eu não estava dormindo mas é assim que funciona Bom, resumidamente lá na Casa de Wall Street o que ele faz? a gente tem uma plataforma para desenvolver para POS então você desenvolve uma linguagem que vai rodar no terminal POS isso aí é o que a gente faz e como é que funciona? como é que tem o dia a dia lá? então, quando a gente fala de embed o dia a dia é basicamente sequênicos múltiplo C e ainda mais SAM não é fácil trabalhar com embed é muito complicado existem diversos problemas que a gente tem que resolver antes de trocar no assunto de Ruby eu vou trocar um pouco como pessoalizar para vocês qual é a ideia o que que parece desses conceitos que a gente tem que ver o que é legal bom nada mais é do que colocar um IP para cada opa, volta bota para ele não, mas é que colocar um IP para cada dispositivo é toda coisinha inteira internet das coisas, qualquer coisa uma capaço uma bicicleta um carro velho um de sua balança ela vai patinando e formando sua mãe na televisão na televisão eu desconfio um pouco na televisão eu tenho uma Smart TV ela funciona bem o jeito que eu queria mas, ok e por que? bom existem alguns alguns reports e alguns caras interessantes por exemplo a Big Research diz que em 2020 30 bilhões de devices vão estar conectados o Gardner diz que em 2020 também 26 bilhões dos devices vão estar conectados e 19 bilhões é o tamanho do mercado que o CEO da CISP está imaginando para essa época eu não sei se vocês sabiam também mas cerca de 95% dos chips fabricados hoje são para internet então falando um pouco mais do mercado são as máquinas de POS a gente encontra no Brasil cerca de 3 bilhões de máquinas de POS 3 bilhões e eu fico como eu disse sobre a minha Smart TV eu fico meio desacreditado nisso porque a minha Smart TV para atualizar são de 500 metros ela trava ela reinicia ela não quer explicar ela está atrapalha isso fica difícil de acreditar mas vamos lá HODWALK antes ainda eu quero contar um pouco como é o meu Backend como é que foi o meu Backend antes de eu entrar no HODWALK no HODWALK e o que eu fazia lá eu falei que o Maria vai dar mais aqui no HODWALK no HODWALK e tudo mais qualquer coisa que tiver potente para o meu servidor trabalhar e existem algumas características que a gente consegue fazer e que hoje o que você faz é nem tomar conta o quanto deu trabalho para evoluir até esse ponto que são muito importantes e que a gente não encontra no mundo do HODWALK sabe teste, documentação uma API bonita contínuas delivery isso é impossível no mundo do HODWALK e aí que me surgiu a ideia de ir para o HODWALK eu parei um pouco de fazer formulários que eu fazia mais do HODWALK e busquei conhecimento em C em Devices Runtimes e queria ir realmente lá de baixo essas foram as minhas motivações para ir para o mundo do HODWALK sofreu pouco e aí o HODWALK cheguei no HODWALK o que que eu vi? eu vi isso aqui ou então eu vi guerra no Eclipse e C isso dói cara isso é difícil de trabalhar ok vamos lá vamos explicar agora o que que a gente faz lá o que que é esse POS essa coisa pequenininha que passa as organizações financeiras essa dama ela é um terminal POS dá uma ideia de que não tenha S.O. morria das vezes ou até mesmo o Fire System decente ela tem um número limitado de System Calls é muito complicado você chamar qualquer coisa dela ou POP, Python ou todos esses tipos a API dela é horrível há um xinguense que implementou isso e ele não vai fazer algo POSITS para você o que ele vai fazer? ele não vai fazer você abrir um quarto do escritor pegar um marquinho alguma coisa assim vai ser o... até o que ele quiser que ele vai te orientar a pessoa vai se construir eu só vou ter a casa espera aí não POSITS vamos lá falando bom falando da última característica que eu estava pontuando sobre o Point of Sales sobre o POS é a implicação de C não é Hermes cada um implementa o que quer do C para que esse case quer? vou botar aqui e o fluxo de desenvolvimento hoje o workflow de desenvolvimento hoje no caso desenvolvendo em C e utilizando Windows é basicamente esse aqui a gente desenvolve em C a gente vai gerar o objeto vai assinar esse cara necessário no caso do POS a gente vai ter que subir fisicamente no terminal a gente tem que conectar em cada terminal e subir fisicamente aí sim que eu vou testar depois que eu testei eu vou massificar e aí que eu vou ter o feedback do cliente se a aplicação está boa se eu tenho uma boa usabilidade blá 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 e aí a gente volta para toda a gear que for novamente esse processo ele demora em média seis meses então são seis meses para você ver o negócio rodando e saber se se a sua aplicação vai ter uma boa aceitação ou não falando de subir fisicamente eu estou falando de subir fisicamente em cada terminal imagina então vamos pegar um por cento dos terminais que a gente tem no Brasil sei lá uns trinta mil ou é isso? e desses trinta mil a gente vai ter que subir um a um então vai ter que uma pessoa fisicamente até lá e subir esse cara subir e atualizar esse código isso é um problema considerável e caro e nessa época por exemplo, hoje e no passado quando a gente CalDrop foi fundada e a outra empresa que nós estávamos a chamar a .b também resolveu o mesmo problema nós tivemos a ideia de fazer um runtime então vamos fazer um runtime uma linguagem que a gente vai desenvolver e até aí não tem nada de novo afinal a gente já tem Lua para fazer isso Java para fazer isso não tem nada de novo aí porém eu tenho esses dois caras para trabalhar com runtime por que eu vou usar esses dois caras? ok, Lua é bonita, legal mas eu não gosto de Lua eu prefiro o Ruby Java então, vou nem falar mais nada, né? e por isso a gente surgiu com a ideia do EmRuby o EmRuby é um projeto criado pelo Max há uns dois, três anos atrás justamente com essa ideia fundamental do Internet of Things e tem algumas características cruciais que servem muito que encaixam muito bem para o nosso ambiente Bare Metal eu consigo subir o EmRuby sem SO não faz o sistema em nada só com as instruções do processador eu não preciso de mais nada além disso ele é modulado o suficiente para fazer isso pequeno o suficiente eu consigo compilar genes estaticamente tanto em Safe quanto em Luauby e adicional ao meu ambiente bom, voltando para o EmRuby ele é pequeno não tem a maioria das coisas que a gente encontra no Luauby se é uma thread ele não suporta ele é muito portável então o projeto inteiro foi feito para ser fácil portável e embedado em Luauby boa, boa em diversas plataformas não só não só num hardware no embedded mas também por exemplo numa aplicação em Google que eu vou mostrar para vocês mais a frente posso resource save tudo que é feito no runtime todo todo o aloque que é feito no runtime ele é pensado justamente para não passar muita memória então o EmRuby ele ocupa cerca de no meu Mac ele ocupa cerca de 1 Mega no runtime dele no meu POS no meu Ponte of Sale o runtime inteiro ocupa 60k não mais 60k ele é muito pequeno ANSI C ele suporta ANSI C trabalha com C normal esse daqui esse daqui é um exemplo esse daqui é um exemplo de como é que a gente roda e gera o bytecode com o EmRuby então aqui agora 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 legal bom aqui eu estou só fazendo um PUTs helloTropicalRuby colocando dentro do meu do meu arquivo estou executando ele com o EmRuby mesmo então nada de mais um helloTropicalRuby e aqui embaixo eu estou gerando o bytecode então eu consigo trabalhar com da mesma forma que a gente trabalha com compilados em geral a gente consegue trabalhar então a gente consegue gerar um bytecode e ter um arquivo de uma aplicação muito pequeno para subir no seu terminal por isso que a gente consegue fazer isso aqui é um hexadump desse arquivo desse arquivo gerado nada de mais é o tamanho do arquivo de um PUTs pode parecer um pouco grande mas a tendência é que ele fique menor baseado no tamanho da sua aplicação próximo assim tá e como é que a gente fez o EmRuby trabalhar na nossa plataforma como é que a gente fez o EmRuby funcionar? na plataforma a gente criou esse primeiro projeto esse primeiro projeto open source chamado Around the World você pode ir lá no nosso GitHub e baixar ele tem tudo opa ele tem tudo o que o nosso o nosso runtime precisa para funcionar tudo o que uma aplicação financeira precisa para funcionar ele tem então desde SSL, IO, Socket, Rejects, Zip & Zip ele implementa então basicamente eu tenho uma EmRuby Jam para cada carinha desse daqui com a EmRuby Jam então eu compilo no caso todo o meu código em C com o EmRuby e coloco tudo no meu runtime o outro projeto o outro projeto que aí no caso ele é por Ruby ele é o Tafunk também open source você também pode ir lá e ver ele é como se fosse efetivamente um framework para trabalhar com o EmRuby então a ideia do Tafunk ele é para funcionar como um Rails para o EmRuby então ele tem tudo o que precisa ou tudo o que a gente idealiza inicialmente para uma aplicação de EmRuby do Tafunk bom basicamente Notifications Comunicação também HTTP ISO 853 Serial Atualização de código então ele tem toda todo o processo de atualização download de código e execução de aplicações Ruby emRuby no caso networking GPRS Wi-Fi internet e a visitação do hardware o que que quer dizer com isso? sei lá Display implementa e quer mudar com isso serial também e diversos outros hardware que geralmente um embedded é feito e é proposto então com esses dois caras basicamente a ideia da solução é essa daqui eu vou ter um device então pode ser qualquer device hoje a gente trabalha com potencial mas se você tem um device que quer rodar emRuby nele você pode trabalhar com os dois a gente tem esse device a gente tem SDK ou SOD nem sempre a gente tem esses dois isso não é necessário que é necessário a gente tem a gente tem o around the world e as emRuby gents que são necessárias para isso que ele está comentando depois tudo que é necessário para poder rodar esse time o DAFUNC que é o nosso framework e depois a aplicação com isso daqui com isso daqui a gente tem definitivamente uma aplicação financeira rodando com o emRuby como eu estava falando não necessariamente a gente precisa da SDK ou da SEO pode ser rodado em bar metal de Apple ou emRuby com o emRuby a outra coisa que nós queremos no caso esse aqui já não é o open source mas é interessante demonstrando para o pessoal que emRuby não serve só para a gente rodar num POS ou num dispositivo é nós criamos um outline tool que basicamente é CO com emRuby então nesse caso específico aqui a gente inventou o emRuby no Google pra quê? pra compilar pra compilar arquivos Ruby e também pra parciar arquivos de configuração o que com o Ruby é simples de fazer e é interessante a decisão de usar OU como uma uma solução pra compilar é bem interessante melhor pro Ruby especificamente por ser por a gente conseguir gerar o arquivo direto pra plataforma e conseguir executar 100 milhões de dependências vendas vendas james outras coisas é bem interessante utilizar o Google como uma solução e juntar o Google com o emRuby pra fazer parte de arquivos de configuração é algo que funciona muito bem esse aqui é um exemplo de do runtime de execução em C que eu estou inicializando o emRuby e esse aqui é um exemplo em C não dá pra ver isso aqui não tá legal eu tinha testado antes tava melhor basicamente não foge muito do CGO e do pode vencer pra levantar o runtime emRuby tá? emoção outra coisa que é muito importante no meu mundo de terminais POS como eu tava falando demora muito pra gente testar esse código e a gente normalmente ver o que tá acontecendo inclusive em UI então a gente fez um emulador onde a gente vai basicamente executar essa aplicação em Ruby a gente utilizou pra isso Go Trust e WebRuby WebRuby é um projeto emRuby que que eu consigo que eu vou utilizando o Spring eu consigo rodar o runtime em Ruby no browser o Trust é basicamente um um uma ferramenta que eu consigo utilizando o ProBinium ele consegue fazer o spawn de um de um de um browser que se comporta como uma aplicação eh de desktop e tudo isso tudo isso envolto com o Go Logifications como eu tava falando é muito importante que a aplicação ser atualizada eh e não a gente não tem que passar por um processo de seis meses de verificar e validar o código com com o cliente então a gente a gente implementou eh utilizando um Gozo protocol um esquema de notifications eh quem que conhece o SERP? dá uma outra mão? legal eh a gente utilizou o SERP trabalhando com um terminal POS como se fosse um agente desse dessa arquitetura então basicamente a gente tem o nosso servidor lá na Amazon o terminal ele vai abrir um socket com esse cara fazendo um shape serve vai abrir um screen e deixar esse socket aberto com o Keep Alive pra vida toda depois depois eu vou fazer um git push utilizando a minha minha comodeline tool quer dizer eu tenho a minha aplicação em Ruby que eu criei com a minha comodeline tool e eu é um depositório kit e eu tenho um push pro meu pro meu servidor e o meu servidor ele vai notificar o terminal POS dizendo que tem um evento ele acabou de receber um evento avisando que eh avisando que tem uma nova aplicação que ele tem que baixar ele vai fazer o download da app e assim ele vai perguntar pela app que vai fazer o download dela e já vai estar rodando então imagina que eh imagina que nós temos esses trinta mil terminais pro OS que eu falei no exemplo anterior esses trinta mil terminais pro OS ele vai ele faz o problema em Ruby esses trinta mil terminais pro OS vão receber essa notificação e vão baixar o em Ruby instantaneamente eh vão baixar a aplicação em Ruby de maneira muito rápida basicamente com isso a gente resolve uma parte do problema o embedded ele não mais eh vai ser desenvolvido de uma forma eh que a gente tava vendo nos exemplos eu vou ter mais seis meses pra receber o feedback do meu cliente e é isso que ele faz lá a gente tá tentando fazer uma aplicação em vez de se comportar como uma aplicação back-end ter todo o fluxo de continuous delivery que a gente tem uma aplicação Ruby e Rails num no embed agora o novo workflow desenvolvimento é eu faço um urb testo ele utilizando o próprio Ruby pra fazer isso como teste e outras coisas faço o default usando o bit push e o feedback do meu cliente em minutos é é é isso que a gente tá propondo com o arco e com o o da funk basicamente agora eu vou mostrar um videozinho de uma demo aonde a gente eh vai mostrar o que a gente tá fazendo com isso vim for a a c a e a e pra a a e a Bom, basicamente aqui eu estou fazendo o login Com a minha command line Agora que eu fiz o login Eu vou adicionar a minha chave SCH Da mesma forma que a gente faz com o Hiro Deixa eu botar aqui para cima Mais fácil Agora eu estou executando o meu command line tool Para criar a aplicação Basicamente para o Google Create App Aí vai perguntar algumas coisas Perguntar se eu vou adicionar a chave Que eu já tinha adicionado antes Se ela vai querer que eu utilize a aplicação que eu já tenho de demo Ou não Ou vou querer que ela baixe o Stereo Legal, agora eu vou abrir o código da aplicação Nada demais, só um teste E eu vou colocar aqui uma aplicação que a gente fez Que a gente vai subir essa semana Em São Francisco Que é uma aplicação que transaciona Não só o Master, Visa Mas também o Bitcoin Então todo esse ambiente de Continuous Delivery Propulsora para a gente Um fluxo decente Para desenvolvimento de aplicações embedded O ambiente que a gente consegue Trazer coisas novas para o Inverge Então a gente vai colocar essa aplicação Que vai transicionar Bitcoin com o BitPay Em São Francisco Já em dois cafés em produção No vídeo a gente vai mostrar como é que vai ser esse curso Só mais um instante Aqui Basicamente o Git Workflow Onde ele está pegando e adicionando Todos os arquivos que foram alterados E fazendo o push para o nosso servidor Feito o push A gente compila esse código da aplicação Gerando o MRB Esse MRB vai ser Vai ser feito o download Pelo terminal POS E atualizado Ele está atualizado a aplicação que está rodando aqui Ele está baixando Agora já iniciou o fluxo Vou iniciar o fluxo da aplicação Vou definir o valor da transação Para transacionar com o Bitcoin Vou definir o tipo Feito isso ele vai gerar um QR Code Esse QR Code Ele vai ser Vai ser a base para a minha Wallet Ler e fazer o pagamento Eu estou com a minha Wallet ali Vai ler o QR Code E vai enviar para me servir o pagamento Via Bitcoin Via Bitcoin Ali ela está verificando Como vai ser da PTP Para ver se deu certo Deu certo É isso Vamos voltar para os slides agora O que é que eu estou com a minha Wallet ali Vou levando para o templo Eu acho que eu estou com a minha Wallet ali Bom, esse que eu chamo do M-Ruby mudar o jeito que a gente faz software de embed. A gente está deixando de demorar 6 meses para fazer o release da aplicação e fazer em poucos minutos. Não só a gente está fazendo esse release rápido, mas também a gente está desenvolvendo com Nuby de maneira bonita, com aplicações de APIs interessantes, com testes e funcionais. O que eu posso chamar de um outro sistema para desenvolver embed é o que a gente precisa para fazer aqueles 30 bilhões de OILs funcionarem. É possível, é o que a gente quer, o que a gente está fazendo lá na Cloudwalk. Feedbacks, por favor, se você pode entrar lá agora em cli.coldwalk.io e já iniciar o desenvolvimento com o da Funk, com a Cli e tudo mais. Muito obrigado, valeu! Aplausos Aplausos